Música Falam meus camaradas, como vão? Mestre Pé de Vento aqui com vocês Gente, estamos no canal do Telegram E gravando para o canal do Youtube Link na descrição Sabotadores da Abertura Zero Gente, olha, eu sei que você estava com saudade das minhas sacadas Então, bem-vindo de volta aí Vou vir com muito mais sacadas nesse fim de ano Você se prepare Porque eu quero começar logo desse jeito Sabotadores da Abertura Zero O que será que pode estar me sabotando Na abertura De chegar na abertura zero Rumo à abertura zero Meus camaradas Existem várias questões Mas eu vou tratar aqui Vou pontuar Duas principais aí Que eu vejo Nossa, passa tempo, volta tempo É isso que eu estou vendo O tempo inteiro, tá bom? Existem diversas, mas eu vou focar nessas duas hoje A primeira, gente A primeira É deixar para amanhã o que pode ser feito hoje Ó, mestre Amanhã eu começo A minha flexibilidade Ó, mestre Hoje não dá Mas amanhã O que eu escuto, gente? Ó, amanhã Não, amanhã Olha, eu vou tentar Daqui por diante Mas amanhã começa Daqui por diante Eu não começo daqui Começa o amanhã Então Um dos sabotadores, gente É você deixar De focar no que você tem controle Para o que você não tem controle Tá? Essa é uma das principais Razões Que pode estar te sabotando Eu tenho meu controle no hoje Entende? Se eu for Se eu firmar A minha tarefa Se eu planejar A minha tarefa Para realizar hoje A tarefa X O exercício X Eu vou cumprir Eu vou transmitir Dopamina no meu cérebro, né? Opa, cumpriu Hoje está pago É que a galera manda muito assim Quando vai na academia Faça isso na flexibilidade também Porque é pura dopamina Então foque no que você tem controle Uma outra forma de se sabotar Tá bom? Ainda neste aspecto De focar no que você não tem controle É o que? Ah, mestre Será que eu vou ter resultado daqui Uma semana? Duas? Não, mestre Em dois meses? Não, mestre Em um mês? Não, mestre Sabe? Você ficar focando No que você não tem controle, gente É uma forma de se sabotar Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha Você precisa ir hoje Caminhar hoje Saber quais são suas dificuldades Ajustar as suas dificuldades Identificar as suas dificuldades E são de pequenas conquistas Que alcançamos grandes vitórias Ponto Entende? Você deixar para amanhã Ou focar no que você vai conquistar no amanhã Não é um conselho Que eu recomendo a ser seguido Controle-se no hoje Foca no que você tem controle Porque se você começar A caminhar Diariamente um pouquinho Você vai estar Muita frente Tá bom? Do que muita gente E outra E outra Pare de se sabotar Pare de deixar parar depois Ou pare de pensar No qual o resultado vem depois Nós temos sim Metas a se cumprir Nós temos sim Objetivos a se conquistar Entende? Eu posso dividir Essas metas Em metinhas Metas e metonas A curto Médio e longo prazo Mas O X da questão É como eu estou caminhando Será que eu estou caminhando Corretamente? Será que realmente Eu estou fazendo um pouco A cada dia? Aí é que estará O resultado do amanhã Mas se você se sabotar hoje Pode ter certeza Que vai ser muito mais difícil No amanhã Ou A jornada será longa Então Pare de sabotar Sua abertura a zero Escute essa sacada E o mais importante Compartilha meus camaradas A hashtag A Zera é minha A Zera é minha A Zera é sua A Zera é nossa Uau A Zera é minha